E aí meu povo, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né pessoal? E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a resolver um probleminha que muitas pessoas estão passando, tá? Basicamente, pessoal, esse problema já aconteceu também no ano passado e provavelmente vocês já leram no título que é Os meus bonequinhos, os meus elfos não aparecem, como é que eu posso resolver isso? Bom pessoal, basicamente, no ano passado, tá? Aconteceu a mesma coisa, algumas pessoas comentaram nos meus vídeos, né? Falando, né? Que esse problema estava acontecendo com eles, né? E às vezes esse problema aconteceu comigo também, tá pessoal? O que que acontece? Antigamente, no ano passado, quando eu estava na caça aos elfos também, eu gravei a caça aos elfos no meu celular e no meu notebook, se eu não estou enganado Ou foi só no notebook, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que foi alguns vídeos no meu celular e alguns vídeos no meu notebook E o que que acontece, pessoal? Algumas vezes, o elfo simplesmente não aparecia pra mim e eu já tinha concluído todas as partes anteriores Ou eu simplesmente nem tinha concluído ainda e não aparecia Ou seja, era um bug que estava acontecendo, tá? Que eu fiz uma coisa e que acabou resolvendo esse problema e eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz Valeu só, tá pessoal, que isso não funcionou pra todo mundo, tá? Eu não sei o porquê, algumas pessoas funcionam, outras não, não sei se é um bug em relação ao dispositivo ou não Porque aqui no meu computador, por exemplo, nunca aconteceu e eu acho que no meu computador no ano passado também não acontecia Eu acho que esse bug acontecia no celular, que foi quando eu gravei algumas vezes lá Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era no celular que esse bug aconteceu com mais frequência No computador não acontecia não Mas enfim, pessoal, vamos lá pegar meu carrinho aqui e vamos ir até a Roda Gigante, né pessoal? Que é onde, né, saiu a localização do nosso terceiro Elfinho, tá? Se inscreve aí nesse canal, deixa aqui o like pra ajudar a gente, tá pessoal? Que é muito importante mesmo, tá? E a chave da cidade do meu bairro está por apenas 10 robux E algumas pessoas estão comentando que estão enfrentando problemas, né pessoal, pra acessar o bairro Vale ressaltar que você tem que aguardar 48 horas E você tem que escrever o meu nick lá na partezinha de bairro Se você não inscreveu o bairro, não vai aparecer lá sozinho, tá gente? E outra, se você estiver passando por algum probleminha, você abra um ticket no Discord, gente Porque ficar comentando em vídeo, ou no Instagram, ou no TikTok Não posso falar um nome toda hora, senão o YouTube fala com o meu vídeo É meio complicado, gente, porque eu recebo muitas mensagens por lá Então o Discord é o lugar que é mais tranquilo de resolver esses problemas Então entra no Discord, entra no meu grupo, que sempre tem o link aqui na descrição E aí você consegue, né, ter um contato mais fácil comigo E aí eu resolvo o seu problema com mais facilidade Pois tem muita gente comentando que não tá conseguindo entrar, né, pelo comentário dos vídeos E às vezes eu vejo um comentário ou outro e resolvo Só que, né, como são vários outros comentários no meio do seu, pode ser que eu não veja, né Então, entra no Discord pra ter certeza que vai dar tudo certo, tá gente? Vamos lá! Basicamente, pessoal, o terceiro alfinho, ele apareceu aqui na roda gigante, ó Pra ser mais exato, ele apareceu aqui em cima, ó, gente, vamos pular aqui E aqui está o Elfio E Thales, o que é que você fez pra aparecer pra vocês? E bom, pessoal, é uma coisa meio... Que até faz um certo sentido, que é Aumente os gráficos de tudo Ah, Thales, mas o meu computador é ruim, o meu celular é ruim E, gente, eu entendo, tá? Ano passado eu passei muito por isso, porém O que acontece? Se o seu celular não é bom, ele não, né Não é um celular de ótima qualidade, não tem uma qualidade muito boa Ou se o seu computador não é bom Você faz o seguinte Você aumenta os gráficos quando você já estiver aqui perto do Elfio Quando você estiver lá no deck, ó Você já aumenta tudo, ó Vou aumentar aqui, vai dar uma travada, tá, gente? Porque esse meu computador aqui Por mais que ele seja melhorzinho que o meu computador do ano passado Ele está longe de ser um computador top de linha, tá, gente? Mas, enfim, ó Então aumenta tudo Renderização das casas, é... Cadê o gráfico normal, gente? Até esqueci, onde é que é? Fica aqui Acho que é aqui, né? Ah, não, é aqui, ó Que anta Você aumenta tudo Você vai aqui, ó Você aumenta basicamente tudo Olha o lag, gente Que fica misericórdia Mas aí você faz o seguinte, gente Você aumenta tudo Tudo, 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 tudo Tudo que tiver de gráfico aí Que dá pra aumentar Você aumenta E aí, provavelmente, vai aparecer pra você Porque em alguns dispositivos isso acontece mesmo Às vezes o gráfico tá muito baixo E por algum motivo O elfo simplesmente não aparece Vai entender o porquê, né, gente? Mas, enfim Façam isso E comenta aqui embaixo Se deu certo pra você, tá? Pra algumas pessoas Deu certo no ano passado Eu não sei se esse ano Pode acontecer novamente, né? Se vai dar certo Se eles arrumaram esse bug Não sei porquê que isso tá acontecendo ainda Mas, enfim, gente No ano passado eu fiz isso E acabou tudo muito certo Então façam aí Pois pode ser que com você Funcione também E os elfos comecem a aparecer, tá bom? Então, pessoal Esse aqui é um vídeo bem rapidinho, né? Só tentando ajudar vocês Com esse probleminha Que muitas pessoas estão passando Então é isso Lembrando também, né? Que você tem que entregar o biscoito Para os elfos anteriores Se você, por exemplo Não entregou o biscoito Para o elfo de número 2 Não adianta você vir aqui Na roda gigante Achando que o elfo 3 aparecer Porque não vai Então você tem que entregar Primeiro para o elfo velhinho lá Depois para o elfo em cima da árvore Depois para o elfo lá Na fogueira do acampamento E depois que é para o da roda gigante Não adianta você pular os elfos Achando que você vai ver o outro Porque não vai, tá? Mas tenta fazer essa dica Dos gráficos Porque ano passado eu passei por isso Outras pessoas passaram também E quando eu aumentava os gráficos O elfo aparecia, tá? Então pode ser que isso aconteça, né? No caso, pode ser que isso Resolva o seu probleminha aí Então é esse vídeo Falou aí, tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal Calma, calma, calma Não finalizo o vídeo ainda Não pulo o vídeo Pois o vídeo ainda não acabou Tem uma novidade para contar para vocês Vocês sabiam que os clientes Da minha loja de roupa Dentro do Roblox Tem direito a um bairro Exclusivo para esses clientes Aqui dentro do Bloxburg Vou contar para vocês Como é que vocês fazem Para ter acesso a esse bairro, tá? Beleza Você vai entrar aqui no link Na descrição que vai ter o link Que te leva para a minha lojinha de roupas Após entrar nessa lojinha de roupas Você vai comprar A roupinha chamada chave Vale ressaltar que o preço Ele pode oscilar Às vezes está mais alto Às vezes está mais baixo Então compra agora Porque pode ser que amanhã O preço esteja mais caro Então compra enquanto ainda dá tempo Comprou a roupinha? Beleza Você vai aguardar 48 horas Que você vai ser aceito no bairro, tá? Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado Ou seja Só quem tem acesso ao bairro É vocês que compraram a roupinha, tá? Mas ninguém Tem acesso a esse bairro Somente quem comprou a roupinha, beleza? Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas Que é muito importante, tá? Que aí sim vocês vão receber o acesso, tá? Para o bairro Mais tarde, beleza Comprei a roupinha Você já me deu acesso no bairro O que eu faço para acessar? Simples Você vai entrar no Roblox, tá? No Roblox Bank Entra no Roblox Depois entra no Roblox Bank E vai apertar em bairros Após fazer isso Você vai clicar em Junte-se a nova vizinhança E vai escrever o nick Tales City, tá? Que é esse que está aparecendo Exatamente aqui para você Escreve exatamente dessa forma Você vai apertar em continuar E você será redimensionado Diretamente para o bairro Nesse caso aqui Não foi porque eu já estava no bairro Já estou aqui no bairro Por isso que eu não fui teleportado para cá É simples, fácil, muito rápido Entra no grupo de roupinha Compra a roupinha chamada chave Compra agora Enquanto ainda está barato Que você vai ser Redimensionado diretamente para o bairro Se você seguir esses passos Lembrando Espere 48 horas para você Ser aceito, tá? No bairro Porque por ser um bairro exclusivo Primeiro eu tenho que te autorizar Na listinha ali Para você ter acesso ao bairro, tá? Então espera 48 horas E depois Essa felicidade E você vai ter acesso a um bairro exclusivo Por um preço muito mais barato, né? Vocês sabem que Manter bairro aqui dentro do Roblox Não é algo barato, né? Um bairro aqui no Roblox É extremamente caro E pagando o valor extremamente barato Você tem acesso ao meu bairro exclusivo Que só clientes da minha loja Têm acesso, tá? Qualquer dúvida É só entrar aí no Discord Tá? Que lá tem mais algumas informações Para que vocês entendam melhor Como isso funciona, tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se quiser comprar qualquer outra roupinha Na minha loja Você ganha um salve exclusivo Em algum vídeo aqui do canal, tá bom? E tchau, tchau E até o próximo vídeo